Sim, sim. Aí a gente, eu já quero falar da música, mas eu queria assistir só mais numa pergunta que é sobre a questão do racismo que você sofreu. Que a mulher pediu pra você dormir na frente do galinheiro porque a filha dela era branca e você não. E eu não. Você pode falar um pouco mais? Sim, sim. Quando a minha mãe, ela me deixou com a minha tia, a minha tia, na verdade, ela só ficou comigo por causa do meu tio. Isso é uma outra tia, não é que me criou. Sim, aham. Então ela tinha uma filha loira, loira de olhos verdes. E no quarto dela, ela tinha duas camas. Só que ela, a gente morava, eles moravam na cozinha, era a janela, o galinheiro mesmo. Então ela falou assim, ó, você vai dormir no colchão aqui no chão. Você não vai dormir com a minha filha porque ela é loira de olhos verdes e você é negra. Meu Deus, gente. Então, eu dormia ali. Isso ela fazia, ela não gostava de mim. Ela falou assim, ó, só estou te aceitando porque o seu tio cismou que você tem que ficar aqui porque sua mãe deixou. Mas por mim você não ficava. Então eu fiquei, o pouco tempo que eu fiquei lá com ela, acho que foi um ano, eu acho, sempre dormindo no colchãozinho fino, perto do galinheiro, na cozinha. Meu Deus do céu. Então, aí hoje, hoje a minha tia já faleceu, meu tio já faleceu. Eu tive contato com essa minha prima, né? E hoje eu até, até um tempo ajudei ela em muitas coisas. É, né? Vida da avó, o mundo gira, né? Eu tive que falar com ela. É, né, rapaz? Mas assim, é... A não branca aqui, né? Que dormiu em frente de galinheiro, tá te ajudando, né, minha irmã? No momento mais difícil da vida, quando ela perdeu o pai, que foi meu tio, eu que ajudei ela em tudo. E é assim que Deus faz, é impressionante, né? Meu Deus. Eu falei pra ela, eu falei, como é que pode? Aquela pessoa que mais te feriu é que você... Isso aí. Mano, isso é muito Bíblia, você viveu muito Bíblia. É porque não tinha como... Orar por quem te ama é molinho, né? Orar pelo teu marido aí é mole, vai orar pra alguém que te maltratou. É, assim, a gente... Orar, no caso, orar, cuidar, tratar, ajudar. E é estranho que a minha família inteira, a maioria hoje já foi embora, né? E só restaram três idosos, que eu tomo conta, que são meus três tis, que ninguém quis e eu peguei pra cuidar. E na época, o pai dela terminou a vida sozinho. E caiu e quebrou o femur e ela não queria cuidar do pai na época. Que ele botou no asilo, enfim. E eu comecei... Eu bati de frente com ela mesma, é teu pai. Você não pode abandonar, meu pai fez isso, 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 mas é teu pai. Sabe, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe pra que se prolongue os seus dias. Não tá falando, honra teu pai que foi bonzinho. Honra teu pai que é o melhor do mundo. Não, honra teu pai ele sendo ruim. Porque isso vai cair sobre você e sobre os seus filhos. Não é sobre a vida dele mais, a vida dele é com Deus. E eu lembro que quando o pai dela veio a falecer e ela... O que que eu vou fazer agora? Eu falei, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Aí depois eu parei com ela e falei assim, engraçado, né? A negra na época que não tinha estudo ajudando uma loura... Dos olhos azuis. Dos olhos azuis. Entendeu que era super intelectual porque fez uma faculdade de pedagogia. E eu falei, e aí? Eu falei, querida, o conhecimento não tá só no livro. O livro é importante. Mas a lição da vida, meu filho, não tem ninguém que consiga escrever não ser Deus. A verdade é essa. Meu Deus, que forte! Meu Deus. Meu Deus, respirar fundo aqui, né?